Alô pessoal, eu sou a Gislaine, aqui da internet via rádio da JCF Telecom. Estamos aqui para apresentar para você a nossa empresa, a JCF Telecom. Trabalhamos com internet via rádio. Estamos localizados aqui no centro de Sarandim, na Praça Ipiranga, no número 38. O nosso telefone para maiores contatos é o 3042 2046 ou o 3274 5046.